O Sindicato Rural de Jatai já começou seu atendimento no laboratório para as análises das folhas para combater, identificar e trabalhar, atuar no combate à ferrugem asiática. Segundo a Embrapa, a ferrugem é uma das doenças mais severas da cultura da soja, podendo gerar prejuízos de até 90% da produção. Desde que foi identificada em 2001, pesquisadores e empresas tentam amenizar as perdas com manejos e o desenvolvimento de tecnologias. Prevenção e monitoramento são as melhores ferramentas. O monitoramento em relação à ferrugem, principalmente nesse ano chuvoso, já inicia-se desde o início. Porque hoje, normalmente, já tem diversos produtores fazendo até quatro pulverizações já no ciclo da cultura. Onde antigamente eram duas aplicações, hoje já tem produtores fazendo quatro aplicações. Desde o estágio vegetativo, já entra com uma primeira aplicação. Aqui, no caso, a gente já pode ver que ela está bem desenvolvida. Aqui o produtor já vai praticamente para a terceira aplicação de fungicida. Em Goiás, o primeiro diagnóstico da ferrugem foi feito pelo Sindicato Rural de Jataí, no sudoeste goiano, através do laboratório montado na própria instituição. O objetivo é oferecer assistência para identificar a doença. O laboratório de monitoramento da ferrugem asiática, ele é realizado em parceria com a Universidade Federal de Jataí, através da professora Luciana Celeste. Nós já estamos aí fazendo aniversário, na nossa quinta edição. Começamos na SACA 2016, 2017. É uma iniciativa que tem o único propósito de atender e servir o produtor rural. É gratuito, é aberto para todo produtor rural. A gente não exige que seja associado, mas claro que a gente incentiva o produtor associ. A gente faz esse monitoramento com o objetivo de manter a lucratividade da lavoura, a produtividade da lavoura, porque a ferrugem asiática, uma vez instalada na lavoura, uma vez que o produtor encontra o foco na lavoura, ela já está causando muitos prejuízos. Então, é interessante trabalhar de forma preventiva, está monitorando sempre. A Aline também explica a maneira correta de levar as amostras e ainda enfatiza que, muitas vezes, aquelas folhas mais amareladas podem não ser tão boas para o diagnóstico assertivo. A gente orienta a fazer a coleta das folhas do terço médio ou terço inferior, que é onde tem uma condição de maior umidade. E folhas verdes, folhas boas. O produtor, muitas vezes, chega aqui com folhas muito amarelas, muito danificadas. E não quer dizer que aquela folha amarela tenha ferrugem e a verde não, porque a planta, quando ela tem ferrugem, o ambiente ali, ela já está contaminada. Então, para nós analisarmos a folha mais verde, mais saudável da planta, ela é melhor. O atendimento não gera custos ao produtor e todos os agricultores da região de Jatai podem levar amostras. Além do laboratório de ferrugem, o sindicato inaugurou este ano o laboratório de análise de solo. Muito importante também, a gente trabalha com... Esse não é gratuito, a gente trabalha com um preço bem inferior ao preço de mercado, porque é feito em parceria com a Universidade Federal. O objetivo é somente cobrir o custo da amostra mesmo. O sindicato rural não lucra nada com isso. O que é recebido é repassado à universidade. A universidade tem selo de qualidade, de qualidade de solo, é reconhecido. Então, assim, é um laboratório sério. A gente faz diversas análises. Então, o produtor pode estar vindo aqui, fazer o pagamento, ele entrega a amostra aqui e recebe o resultado aqui. Tudo feito via sindicato rural de Jatai.